Boa galera, sou o Emerson Guimarães, a gente vai estar mostrando uma queda aí, partindo do armidrag, tá? Ele vai estar botando a mão na minha nuca, vou tirar a mão dele pra cima e já vou travar no tríceps, tá? Eu vou cruzar o braço dele, vou entrar no double leg, cinturando, só que eu vou estar engolindo esse braço dele pra dentro da minha pegada, tá? Então eu vou tirar, trago e eu vou engolir o braço dele junto com o quadril, tá? Agora eu vou vir com a minha perna direita e eu vou botar um lanchinho aqui, ó, na frente do tornozelo. E vou trazer ele pro lado que ele não tem como apoiar a mão, automaticamente ele vai começar a cair. Trago ele pro chão, tá? E estabeleço. Então mais uma vez, ele vai estar com a mão na minha nuca, vou tirar a mão dele pra cima, mão no tríceps, vou cruzar o braço. Então, ó, tirei, tríceps, começo a cruzar, travo o quadril, engolindo o braço dele pra dentro. Vou botar o lanchinho pra perna direita, na direção, na peito, aproveito o lado que ele não tem a mão. Tá? Estabilizando lá a posição. É isso aí, galera, espero que tenha gostado da posição, qualquer dúvida lá, deixe nos comentários, curte também, comente, compartilhe, também se inscreva lá no nosso canal. Obrigado. 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 Obrigado.